Fala família! Pra quem não me conhece, eu sou Brana e Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui com vocês que eu nunca trouxe na minha vida, entendeu? Vocês nunca viram isso aqui no meu canal, mas eu vi no canal de muita gente aí que fez e achei muito legal esse desafio. Então eu trouxe aqui a minha namorada pra fazer comigo, Natália! Oi! Trouxe ela pra fazer alguns vídeos aqui comigo e esse é um deles. Você sabe como é que funciona o vídeo? Não, você só me falou da roleta, que é um vídeo com roleta, mas eu não sei como funciona. Não sei nem de que que é. Tá, é o seguinte. Temos uma roleta nesse desafio, entendeu? Cadê a roleta que eu tô vendo? No caso, tá aqui no celular. Ah! Eu pus a roleta aqui no celular, entendeu? Eu baixei no seu celular enquanto você tava dormindo, você nem viu. Essa é a roleta, ó. Não sei se tá dando pra ver, mas vai aparecer aí pra vocês a roleta, demorou? O desafio basicamente é roleta misteriosa de desafios de casal. Ou seja, temos aqui vários desafios nessa roleta, como você pode ver. A roleta que a gente vai usar, deixa eu mostrar aqui, é essa roleta aqui, ó, tá vendo? Ela é pra celular mesmo. Temos aqui vários desafios que eu coloquei aqui na roleta. E conforme a gente vai jogando, o próprio aplicativo vai caindo no desafio certo, entendeu? Então, basicamente, é uma roleta normal, só que no celular. Acho que vocês entenderam, né? Antes de começar esse vídeo, deixa bastante like aí pra mim. Se inscreve no canal se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, demorou? Tô postando vários vídeos aí. A gente tá fazendo várias trollagens um com o outro também. Se você ainda não acompanhou, vai lá no canal, que tem muita trollagem que ela fez comigo, inclusive. Inclusive, ó, ó, olha isso aqui. Não sei se tá dando pra ver, mas ela depilou a minha perna enquanto eu tava dormindo. Exatamente. Ficou lindo. Ficou maravilhoso. Quem viu sabe por que que foi que eu fiz, né? Quem que você vê as trollagens, entra aí no canal que tem todas aí pra vocês, demorou? Então vamos lá, chega de enrolação, vamos começar esse vídeo. Quem começa, eu ou você? Vamos jogar para ou ímpar? Par. Não, eu queria ser para. Ímpar, então. Não, agora eu quero ser ímpar. Escolhe, meu bem, para ou ímpar? Para ou ímpar. Ímpar, eu sou par. Um, dois, três, e vai. Ganhei. Eu ganhei, então eu começo. Vamos lá. Mas se eu começar e cair uma coisa ruim, eu vou ter que fazer... Agora você vai começar, já falou que quem ganhasse começava. Tá, tudo bem. Vamos lá, eu começo o desafio. Vamos lá, vou girar a roleta. Um, dois, três, e... Girando! Caiu, hein? Contar um segredo. É, galera, a roleta caiu em contar um segredo. Ou seja, eu vou ter que contar um segredo pra ela que eu nunca contei. É difícil, porque eu já contei quase todos os segredos que eu tenho na minha vida, entendeu? Acho que você sabe de todos. Eu também achava. Eu não lembro de nenhum segredo que você não sabe. Deixa eu pensar. Ah, lembrei de um. Nossa, eu não adianto contar isso. Mas tem tempo, acho que você não vai... Por quê? Acho que você não vai me xingar. Você lembra um dia no seu quarto que você chegou e tinha uma maquiagem sua, assim, no chão, caída, quebrada? Aquele negócio de sombra lá que ficou no chão, caiu, quebrou todo. Lembro, por quê? Então, o que aconteceu? Eu falei com você que tinha sido gato que subiu no seu móvel lá e tem que querer esbarrar o negócio, o negócio que eu não choro, foi? Foi. Era mentira. Na verdade, foi eu que derrubei sem querer aquele negócio de sombra. Mas tem muito tempo. Por quê? Que você não falou? Tem muito tempo. Tem muito tempo, amor. Você também não vem ao caso. Tem muito tempo. Foi eu, mas foi sem querer, amor. Mas depois eu te dei outra também. Não tem problema, não. Mas vem sim. Por quê que você não falou foi assim? Ué, porque... Quer me dar outra? Eu te dei outra já. Isso que eu tô falando. Você me deu outra? Então, então pronto. Já tá resolvido. É um segredo. Você não sabia. Eu te conto o segredo. Ah, do saco. Bom, primeiro desafio. Agora é sua vez. Ai, meu Deus. Agora é minha vez, hein? Um, dois, três e... Foi. Caiu, hein? Hein? Lamber o pé. É, meu bem. Não tô acreditando. Deixa eu... Vou te ajudar. Não pode ser o meu, não? Não, aqui, ó. Vou dar uma batida no meu pé, ó. Tá um pouco sujo, mas... Vou bater o outro. Esse aqui é melhor pra você lamber. Bater aqui e você pode ficar à vontade, tá bom? Lambe. Pode lavar. Não, meu bem. Lamou. Amou. Não, tem que lamber assim. Tá, não falou se é aqui embaixo, não. Eu vou lamber onde eu quiser. O pé é tudo, né? Pior que faz sentido. Eu podia ter colocado... Lamber a sola do pé. Ai. Lambeu? Que nojo. Você não lambeu. Lambei sim. Eu não senti. Lambei? Não, eu não senti. Pode lamber de novo. Não, eu gostei da língua. É pra lamber direito o meu pé. Eu não senti nada. Você tá nojo. O pé é meu e eu não consegui sentir você lambendo. Não, pode lamber de novo, vai. Mais uma vez, ó. Ah, meu bem, que noio. O papo mexeu o dedo. Vai. Vai que tá difícil. Ah! Eu senti agora, meu Deus. Não tem jeito. Mas isso é ruim que eu usei pra mim. Eu tive que sentir você lamber no meu pé, velho. Ah, enfim. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Toca aí. Não era pra ter colocado lamber o pé. Já era, já era. E lembrando, não vale repetir o desafio. Então eu já não vou lamber o pé dela hora nenhuma. E eu já não vou contar o segredo hora nenhuma. Ah, então você tem segredo. Não sei. Pode contar então, queridinha. Você tinha um segredo? Não, você tem segredo? Não sei. Fiquei lá. Depois que eu mais esse vídeo aí, eu quero saber desse segredo aí, ó. Porque eu não tô gostando desse negócio. Então agora é minha vez. Deixa eu ir pra perto da câmera aqui. Um, dois, três e... Vai. Valendo, hein. Ó. Meu desafio agora é... Qualidade. Ou seja, eu vou ter que falar uma qualidade que eu acho que você tem. Então. Acho que não tem nenhuma, não. Exato. Tô brincando, meu. Tô brincando. Qualidade, meu bem. Você tem várias qualidades, entendeu? Agora, uma qualidade que eu acho muito incrível é que você é uma pessoa muito decidida do que você quer. Você é uma pessoa madura, você é uma pessoa decidida. Ah, não. Pera aí. É uma só. Várias qualidades. É uma pessoa decidida, madura. Acho que é a mesma coisa praticamente, né? Essa é a qualidade que eu acho que você tem. Pessoa responsável. Pronto. Responsável. Justo? Justo. Justo. Responsável. Várias qualidades. Agora é a vez dela. Então vai, meu bem. Sua vez. Agora é a minha vez, hein. Um, dois, três e... Qualidade? De novo? Não. Então vai de novo. Porque não vale qualidade de novo. Vai. Alambi o pé de novo. O meu só dá ruim. Ah, não. Não, vai de novo. Vai de novo. Tá, vamos lá mais uma vez. Mentira. Aí eu gostei, hein. Todos os ruins vêm pra mim. Você toma banho? Lógico. Acabei de tomar banho. Que sorte é essa? Que eu acabei de tomar banho, entendeu? Então eu tô limpinho, tô cheiroso. Deixa eu arrumar aqui pra você. Tá preparado? Que nojo. Você vai ter que cheirar. Para a mão. Você vai ficar... Ó, tá com cheiro de desodorante. Vai lá. Eu tô rindo de nervoso. Eu não quero, por favor. Vai, meu bem. Vai. A hora que você quiser. Vai. No seu momento. Sem pressa. Eu tô com o tempo. Vai. Quem que colocou esse? Eu. Eu ia ter que cheirar o seu se eu caísse nisso. Mas o meu suporte tá limpinho. O meu também. Ela tá com nojo. Não tem nada a ver. Vai. Tá cheiroso. Garanta, pode ficar tranquila. Vai. Um, dois, três e... Hum... Tá fedendo? Não. Tá vendo? Foi difícil? Foi. Não, não foi difícil não. Bem, foi fácil. Tá, então agora é a minha vez. Gostei ainda a cheirada, hein? Viu que tá cheiroso, né? Tá cheiroso, mas... Tá tranquilo. Que nojo. Não, é... É lógico. É um desafio. Não é pra ser fácil. Agora você vai pegar um bom, porque o ruim todo eu fui. Tomara, né? Eu espero que sim. Vamos lá. Lembrando que não tem como roubar, gente. Isso aqui é o aplicativo que decide, ó. Eu fiquei com... Defeito! Ou seja, eu vou ter que citar um defeito seu. Um dos defeitos, como vocês podem ver. Vai nessa. Essa é a hora mais complicada de uma relação, entendeu? Falar do defeito. Isso, meu bem. Lembrando, não é pra gente conversar sobre o seu defeito. Eu vou lançar o seu defeito aqui no ar e acabou, ok? Você não pode falar nada. Não é pra você falar o meu defeito também. Eu que vou falar o seu defeito, beleza? Tá bom, né? Eu acho que um defeito que ela tem bastante é reclamar. É um defeito que vocês não têm noção do que eu sou. Vamos supor, vou dar mais, hein? Eu tô deitada e dormindo. E ela tá deitada do lado também. A gente viu um filme e acabou pegando no sono. Se eu levantar a minha perna assim, ó. E abrir um buraco na coberta. Ah, meu Deus do céu. É um motivo pra ela acordar me xingando. Vocês não têm noção o tanto que ela vai me xingar, entendeu? É coisa pequena que viram tempestade no copo d'água. Essa é ela. Briga. Ela xinga por qualquer coisa. Todo mundo vai concordar comigo que é horrível você estar dormindo no frio. A pessoa vem. Não. Meu bem, você não vai falar porque isso aqui é o momento de eu falar o defeito. Isso não é só do meu defeito. Eu tô só falando o que me dá raiva. Você não vai se defender porque o jogo não pode. O que dá raiva? Vamos pra próxima rodada. Então é minha vez, hein? Foi. Caiu, hein? Beijar. É. Querendo ou não, esse foi uma coisa boa e boa pros dois. Detalhe que eu não vi o pé dele. Ah, não, meu bem. Não, pera aí. Calma, calma, calma. Agora eu tenho que criar coragem. Você acabou de lamber o meu pé e cheirar o meu sovaco. Limpe, senhor. Ou seja, dá... Calma, calma, calma. Tá vendo como que o jogo vira? Ele me fez, eu lambeu o pé dele duas vezes. É verdade. Eu fiz ela lamber duas vezes de sacanagem. Agora eu vou ter que beijar a mesma boca que lambeu o meu pé. Tipo assim... Foi de sacanagem? Não, meu bem. Lógico que não. Longe de mim. Longe de mim. Eu não sei que tinha sido sangue, é que você não tinha sentido. Não, meu bem. Foi brincadeira. Foi de sacanagem, não. Vou criar coragem aqui. É só um beijo, tá? Rápido também. Beijinho de pé. Até que meu pé não tá tão... Não tá gostei desse, não? Não gosto tão, não. Enfim, agora é minha vez. Peraí, amor. Já foi tudo que tinha na roleta. Sério? Sério, a roleta acabou. Não, mas deu pra brincar. Ficou legal, ficou legal. Ficou legal. Você quer fazer mais uma rodada? Se eles gostarem, a gente faz. Se eles gostarem, a gente faz mais? É, se eles gostarem. Com mais desafios? É isso. Acho justo. Vocês podem colocar também no comentário aí uns desafios legais pra gente fazer. É verdade. Nossa, já tá sabendo até agora falar do vídeo. Finaliza o vídeo. Vai, fala aí. Enfim, gente. A gente vai fazer mais desafios aqui pra vocês, então deixa bastante like. O próximo eu prometo que a gente traz muito mais desafios. Eu vou colocar muito desafio legal, trollagem, um monte de coisa legal. Então deixa bastante like, se inscreve no canal se você não for inscrito. O meu Instagram e o Instagram dela tá aí embaixo pra vocês seguirem. A gente posta muitas coisas legais lá pra vocês. Demorou? Então é nóis. Um beijo. Amo vocês. Tchau. 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 Tchau.